A segurança daquele que se refugia em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirás do teu Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente o Senhor te amou, Também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Tu me invocarás e eu te responderei. Estarei com você na angústia e livrá-lo-ei e o exaltarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Filho, não fique longe de mim. São incontáveis as bênçãos que tenho para você. Você já viu que longe da minha proteção você fica muito vulnerável. Volta para debaixo das minhas asas e sinta-se seguro novamente. Você não sabe quantas vezes eu tenho te livrado de tanto mal contra a sua vida. Tantas setas mortíferas estavam indo em sua direção. Mas eu fui o teu escudo e não deixei nenhuma seta te atingir. Te livrei de tantas doenças, acidentes, maus entendidos que acabariam em tragédia. Não era nem para você estar lendo esta mensagem agora, mas em tudo tenho te guardado. Fico entristecido quando você me procura em último caso. Quando você não vem me encontrar no lugar que antes sempre conversávamos. Mas eu sempre estarei aqui ao seu lado, porque meu amor é compreensível, paciente e verdadeiro. Venha habitar no meu esconderijo e seja abençoado todos os dias da sua vida. Amém. Amém. Amém.